Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e esse é o vídeo da nossa rotina, que acontece né, sempre na semana a gente acorda já em cima da hora correndo e aí vocês me perguntam Lu, como você trabalha fora, o que você faz para manter o seu cabelo arrumado, bonito? Gente, tem dias que eu vou a semana inteira com coque para a empresa, ou seja, eu acordo, tomo banho, me arrumo correndo e o cabelo se tiver bonito, a gente só dá uma chacoalhada, só dá uma mexida e vambora ou não tem jeito né, a gente tem que fazer aquele coque e tem dias que eu vou a semana inteira com coque gente, sério, de verdade. E aí eu vou fazer agora com vocês do mesmo jeito que eu faço todas as manhãs quando eu estou atrasada, quando eu estou correndo, quando não vai dar tempo de finalizar o meu cabelo. Eu jogo ele, gente, todo, 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 todo para frente. E aí ó, com uma xuxinha eu vou pegar bem aqui ó, e colocar. Eu sempre vou atualizando vocês de tudo né, é que meu cabelo está super bonito, definido, tudo, mas nos die afters não fica assim né. E o que a gente vai fazer agora ó, vamos dar umas voltas, porque o seu cabelo, o cabelo cacheado fica bonito quando ele fica com o volume, então você não deixa muito apertado sabe, deixa ele mais soltinho os cachinhos aqui, tá vendo? Mesmo no die after, as nossas pontas, as pontas ainda fica né, com uma definição e ainda fica bonitinho. E aí eu coloco ó, eu comprei esses lacinhos assim, que olha só que bonitinho, você coloca uma xuxinha antes, para segurar o cabelo, e a outra você vem ó, para modelar, para ficar bonitinho. Olha só gente, a diferença que já dá, e fica super bonitinho, não fica? Olha isso, eu falei não, eu tenho que dar essas dicas para as minhas seguidoras, porque eu tenho certeza que elas vão amar. E aí você coloca um brinco bonitinho, um colarzinho, e faz uma maquiagem básica, aquela que desce e não desce, só passa um protetor e o seu pozinho no rosto, passa o seu lip tint, e tá tudo certo, você tá pronta para trabalhar linda, bela e maravilhosa gente, não é demais? E aí fora que essas xuxinhas vocês conseguem achar de vários estilos, de várias cores, eu tô louca para achar essa daqui na cor rosa, só que eu acho que vai ficar bem menininha né. Essa daqui eu gostei, porque ela é bege, e ela combina com tudo né, então aí você pode colocar ela para o lado também, do jeito que vocês quiserem gente, aí vai do gosto de cada um, normalmente sempre coloco assim um pouquinho mais para frente, ou deixo ela no finalzinho aqui sabe, de costa, porque aí né, fica o aço na frente do seu rosto. Mas é uma dica maravilhosa, e olha só, prática, a gente fez o que gente? Em quantos minutos a gente fez esse coque aqui no nosso cabelo? Nem demorou segundos vai, então é praticidade do nosso dia a dia que a gente precisa, e facilita muito né. Espero que vocês tenham gostado dessa dica rapidinha aqui no canal, um grande beijo da Lu, e a gente se vê aqui nos próximos vídeos, tchau tchau! Tchau! Tchau!